Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do Agrotour. No programa de hoje você vai ver uma dica de passeio imperdível pertinho de Curitiba. Confira também a plantação de uma erva medicinal e aromática que é sucesso no Paraná. E tem ainda no quadro inova a experiência de uma família com a produção de brotos. Fique com a gente, o Agrotour está no ar. Para começar o programa com o pé direito, o Agrotour traz uma dica imperdível para você passear com a família e os amigos. A Chácara Santana, que fica em Campo Magro, proporciona aos visitantes um dia de muita diversão, contato com a natureza e adrenalina para os mais corajosos. Você acredita que até os pets têm um cantinho reservado para brincar? Confira! Para comemorar o aniversário da filha, a Selma escolheu um lugar para que a garota de 7 anos aproveitasse o dia. Elas vieram até a Chácara Santana, em Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba. Eu estava procurando na internet alguma coisa que fosse parecida com isso, porque como é o aniversário dela hoje, para que não passasse em branco, aí eu fui procurar algo assim para proporcionar para ela, porque ela nunca fez isso. Ela nunca passou por essa experiência, né? O que você já fez aqui? Ah, eu já andei no cavalo duas vezes e balanço no balanço. Vai ficar marcado também, né? Mesmo como se fosse uma festa. A Chácara é perfeita para quem quer ter contato com a natureza e praticar atividades ao ar livre. Dá para andar a cavalo, de pedalinho, fazer trilhas, pescar. As crianças se divertem no barquinho e brincam à vontade. É muito importante para eles terem o contato com a natureza, né? E aqui é um espaço legal. Aqui na Chácara Santana, cada espaço foi pensado para que o visitante aproveite o dia em contato com a natureza. Eu parei aqui para conversar com o Paulo no espaço que eles estão chamando de Cantinho da Foto. Olha só que bonita aqui a paisagem que está atrás da gente. O Paulo, que é um dos proprietários aqui da Chácara, junto com a esposa dele, né? Paulo, conta para mim. Vocês tiveram a ideia de iniciar esse negócio porque vocês tiveram bastante contato com a natureza na infância? Exatamente. A minha origem é de sítio de avós em São Mateus do Sul e a minha esposa, Jaqueline, é de Pitanga. Até por isso o nome da Chácara Santana, pela padroeira de Pitanga e o nascimento de Ponta Grossa, também a padroeira Santana. Faz 11 anos que está aberta a Chácara Santana. E agora como é que funciona aqui, quem quiser vir passar o dia? Um dia na Chácara, que é o almoço, o café da tarde e a recriação, que seria o passeio a cavalo, pescaria, pedalinho, entre outras atividades. A terceirizada é a tirolesa, o arvorismo, o rapel e a escalada. E também tem a parte livre, que não tem custo, como redários, trilha ecológica, pingue-pongue, slackline, badminton, parquinho para as crianças. Agora tem um espaço novo, que é com mini arvorismo para as crianças, ficou bem interessante. Tem um espaço pet coberto agora, com mesas inclusive, que as pessoas podem almoçar ao ar livre. E a gente vai continuar a conhecer a Chácara Santana para mostrar tudo para vocês. E como a ideia é relembrar a vida do campo, aqui tem uma casa que mostra como eram os lares dos avós do interior, com móveis e objetos antigos que remetem às gerações passadas. A estufa com plantas chama a atenção pela quantidade de flores e suculentas. Quem quiser pode comprar e aprender aqui mesmo como manter a plantinha em casa. Na hora do almoço, um buffet variado com comida da roça. A costela fogo de chão ficou horas assando até ficar pronta para ser servida. Quem preferir pode fazer como o Ireno, que trouxe o cachorrinho de estimação e vai almoçar junto com ele no espaço pet. Você desestressa o cachorro e você também, ao mesmo tempo, também é desestressado. O cachorro é um membro da família, né? Que passeio legal, né? Vale a pena conhecer. E direto aqui do Paraná, a gente confere um dos destaques do setor agropecuário do estado. Londrina vai dar um salto em inovação com o lançamento do NAP Agro, o novo arranjo de pesquisa e inovação em inteligência artificial. O projeto vai ser implantado no laboratório de medicamentos da Universidade Estadual de Londrina. O tema da inteligência artificial no agro é um tema de ponta que o Paraná tem muito a contribuir, né? E, sem dúvida nenhuma, a Universidade Estadual de Londrina e o ecossistema todo já criado aqui em Londrina, com a sociedade rural, com todo o esforço da comunidade neste projeto, faz com que este investimento seja estratégico de acontecer aqui. A proposta do NAP Agro é fomentar a realização de pesquisas e estimular parcerias entre pesquisadores, startups e empreendedores. A inteligência artificial vem como uma coisa não de prescrição, mas sim de predição. Então, a gente vai antecipar as coisas que estão acontecendo. Problemas como o clima, como pragas que acontecem muito e que diminuem a renda desse produtor, nós vamos poder ajudá-lo a prever o que vai acontecer. Então, a inteligência artificial vem para isso no agro. Isso aumenta no médio e no longo prazo a produtividade, gerando bem-estar e riqueza às pessoas. O NAP Agro vem sendo debatido há cerca de dois anos e é uma parceria entre o governo do Paraná, universidades e empresas. Nós começamos timidamente com três temas, clima, mofo branco e ferrugem. Então, pra gente ampliar pra outras áreas, nós precisamos cada vez mais de parceiros. Muito utilizada em chás e cosméticos, a camomila movimentou mais de 23 milhões de reais no Paraná em 2020. A produção ocorre em 17 municípios do estado, mas é na região metropolitana de Curitiba que ela se concentra. Nossa equipe foi até São José dos Pinhais conferir o plantio dessa flor que alivia o estresse e possui um perfume sem igual. A paisagem repleta de pontos brancos é encantadora. O perfume que se espalha pelo campo também. Mas para Sérgio, que planta camomila há 20 anos, é só mais um dia de trabalho na lavoura. Antes eu plantava batata, alugava os terrenos, então quando chegava a safra de inverno, eu procurava o pessoal que plantava camomila e fazia de sócio com eles, para poder se livrar um pouco dos aluguel da terra. Foi essa uma opção para aumentar um pouco da renda. E daí assim foi acostumando e foi continuando e está até hoje plantando. Depois eu parei de plantar batata, daí agora a gente faz soja, faz outras coisas no verão e no inverno faz a camomila. Este ano, Sérgio plantou 50 hectares da planta na propriedade que fica em São José dos Pinhais. É, a camomila, na verdade a gente tem que limpar bem o terreno, como você está vendo, o terreno foi preparado, porque para não ter mato sempre sobra alguma coisa. Porque é um negócio que a camomila é um produto que geralmente tem que ser orgânico, então tem que ter bastante cuidado com ela. E daí a gente vem cuidando no manejo, às vezes pega, tem que arrancar mato até com a mão, para ficar limpo. Mas damos graças quando vem uma geada, que daí ajuda, que nem outro dia veio, matou, tinha bastante inseto, agora ficou limpo, porque a geada ajudou. A colheita da camomila dura poucos dias. Quando ela chega neste ponto, precisa ser retirada rapidamente da lavoura e levada para a secagem. Dependendo do clima, ela pode render uma segunda ou até uma terceira floração. A colheita precisa ser feita de forma manual, com a ajuda do trator. Enquanto a máquina passa, os funcionários puxam as plantas para conservar as flores. Depois, ela vai para a secagem e é vendida para indústrias da região, que fazem o beneficiamento. O Agrotour faz um rápido intervalo, mas não sai daí que ainda tem muito mais. Agora, a gente vai dar uma olhada na Agência Estadual de Notícias. As ceasas de Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu vão estar fechadas nos feriados de Natal e Ano Novo. E a ceasa da capital também não vai funcionar no dia 3 de janeiro. Os mercados vão abrir normalmente nos dias 24, 30 e 31 de dezembro. No site da Agência Estadual de Notícias, você confere os detalhes do funcionamento em cada cidade. A experiência de uma família em busca de uma vida mais saudável virou um negócio que incentiva a produção de brotos em casa. A gente conta um pouco mais dessa história no quadro Inova. Quando eu tive que sair do meu sítio, eu falei que eu só saía do sítio se eu levasse ele junto para Curitiba. E chegando em Curitiba, eu queria ter a mesma variedade nutricional que eu tinha no sítio. Daí até que em 2015 a gente teve um insight, vamos fazer um kit que a pessoa compre e receba em casa um básico, todo o básico necessário para fazer seus brotos. O kit é composto por, vem com essa base aqui, que como você molha os brotos, a água cai toda aqui, não faz bagunça. Vem um manual com passo a passo bem detalhado, um borrifador para você molhar seus brotos. Ela vem com três bandejas de produção, né? Três bandejas de produção. Aqui vem com essas tampinhas furadas também, então é para o início da germinação. O início da germinação é feito num pote de vidro e a gente usa essas tampas furadas. Vem uma colher dosadora, né? Para você colocar a quantidade exata de sementes em cada produção. E vem sementes também, né? Então cada pacotinho desse aqui dá para três produções, dá para três bandejas. Então junto com o kit já vai sementes para as nove primeiras produções. Vai alfafa, trevo e feno grego. O consumo dos brotos na alimentação é antigo. Mais comum entre os japoneses e chineses também remete aos tempos das grandes navegações. Ao longo dos anos vem se difundindo no país. Vem daquele livro da medicina chinesa, né? Que ele tem mais de mil anos de registro. Onde ali o imperador já indicava os brotos, principalmente de feijão mohaste, que também é muito comum no Brasil. Já indicava o consumo de feijão mohaste na forma de broto para boa saúde. A técnica de cultivo em ambiente fechado é relativamente simples. Em poucos dias o broto se desenvolve. Existem várias maneiras de se consumir os brotos, né? É muito comum as pessoas pensarem apenas em sanduíches, saladas. A gente utiliza também muito para o suco verde. Atenção mulheres do agro. As inscrições para o prêmio Mulheres Rurais terminam no próximo dia 30. A premiação vai reconhecer iniciativas de coletivos de mulheres que promovam a autonomia econômica das trabalhadoras do campo. As ações podem estar relacionadas tanto à produção quanto à prestação de serviços, o que inclui comércio, distribuição e turismo rural. As três primeiras colocadas vão ganhar um prêmio em dinheiro e também cursos de capacitação, assistência técnica ao empreendimento, um notebook e outros prêmios. A ação está sendo realizada pela Embaixada da Espanha, pelo Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura e também pela ONU. O edital com todas as informações e o formulário de inscrição estão disponíveis no site www.premiomulheresrurais.com.br O Agrotour de hoje fica por aqui, mas você pode nos acompanhar nas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê na próxima semana. Tchau! Legenda Adriana Zanotto